A Brasília, os chefes dos três poderes da República, se reuniram para traçar estratégias do combate às queimadas no país. O governo decidiu editar medida provisória para liberar mais de 500 milhões de reais para ações de combate ao fogo nos estados. Já o Congresso Nacional vai debater o endurecimento de penas para quem provocar queimadas. A reunião convocada pelo governo contou com a presença do ministro Luiz Roberto Barroso, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, Lula e seis ministros. É a primeira vez desde o avanço das queimadas que os representantes dos poderes da República se reúnem para debater o tema. De janeiro a agosto, o monitor do fogo Mapa Biomas apontou que quase 12 milhões de hectares de floresta foram atingidos por incêndios. Uma área correspondente a 12 milhões de campos de futebol. No Distrito Federal, os bombeiros já combatem o incêndio no Parque Nacional de Brasília há três dias. Dois mil hectares de mata já foram queimados. Para reforçar o combate ao incêndio, o governo federal liberou um crédito extraordinário de 550 milhões de reais, com prioridade do controle do fogo na Amazônia, no Pantanal e no Cerrado. A liberação do recurso fora da meta fiscal foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. No encontro, o presidente Lula disse que o país não estava preparado para essa emergência climática. A gente não estava 100% preparado para cuidar dessas coisas. As cidades não estão cuidadas, até 90% da cidade estão despreparadas. O presidente do Supremo Tribunal Federal defendeu um debate legislativo sobre a elevação de penas de crimes ambientais. Como as penas são muito pequenas, elas acabam não tendo o efeito tissoasório necessário. Apesar de levantar a possibilidade de uma atualização na legislação, o presidente do Senado acredita que o problema não é legislativo, mas uma ação planejada para incendiar o Brasil. Temos uma causa que é uma causa criminosa. É muito evidente que, diante desse contexto, da quantidade de focos, há, sim, uma orquestração mais ou menos organizada, mas que busca esse objetivo de incendiar o Brasil. Apenas mudançadas naturalmente. Apenas mudançadas de pensamento e armamento. Obrigado.